Afinal de contas, qual é a melhor maquininha de cartão que vai te atender? É essa daqui ou essa daqui? E veja bem, eu não tô falando aqui, eu não tô me referindo a esses modelos de maquininha especificamente, eu tô falando das empresas de maquininha de cartão SumUp e PagSeguro. Então se você tá com dúvida em relação a taxas e qual tem mais benefício, qual que paga direto na conta, fica comigo aqui nesse vídeo até o final, porque eu vou te contar absolutamente tudo sobre essas duas empresas incríveis. Bom, o que a gente vai ver aqui nesse tutorial? A gente vai comparar as máquinas, ou melhor, as empresas com esses critérios que estão aparecendo aí na tela. A taxa, o preço, os benefícios, a garantia e o prazo de entrega. Esses vão ser os critérios de avaliação, portanto a gente vai pro primeiro deles no caso, que são as taxas. E quando a gente tá falando de taxa aqui, se você precisa de uma máquina que tenha taxas pequenas, uma máquina sem firulas, que faça aí as suas vendas de forma rápida, que você receba o dinheiro direto na conta, e sem muito frufru, você tem aqui a SumUp que vai suprir muito bem a sua necessidade. E quando a gente tá falando aqui de SumUp, eu preciso mostrar pra você como que as taxas da SumUp se comparam às taxas do PagSeguro. Vamos primeiro comparar no débito. Então no débito, o PagSeguro te paga R$ 97,61 e a SumUp te paga R$ 98,10. Então um pouquinho mais, né? No crédito à vista, pra recebimento na hora, que é pra gente comparar laranja com laranja, a gente tem que pegar o mais próximo da SumUp, que é o na hora. A SumUp paga com um dia, o PagSeguro paga na hora. R$ 95,01 é o que o PagSeguro paga. R$ 95,40 é o que a SumUp paga. Então aqui, repara que uma diferença aí de aproximadamente R$ 0,40 entre a SumUp e o PagSeguro, o SumUp pagando um pouquinho mais. Quando a gente vai pro parcelado em 12 vezes, você recebe do PagSeguro R$ 77,41, tá aqui. Enquanto na SumUp você recebe R$ 78,90. Uma diferença aí de pouco mais de R$ 1,00 de uma pra outra. Então sim, em termos de taxa, a gente tem aqui uma leve vitória da SumUp em relação ao PagSeguro. Lembrando que a gente tá levando em consideração uma venda de R$ 100, porém, se você faz bastante venda, você pode ter uma diferença bem maior aí no final do mês, que pode fazer todo sentido pro seu negócio. Bom, agora vamos falar de preço de maquininha. Nesse momento em que eu gravo esse vídeo aqui, a SumUp, ela tá com 40% off em todas as maquininhas, por causa do Black Friday agora nesse mês de novembro. E também tem mais 5% que você ganha aqui da nossa parceria do canal Digibolso. A gente tem aqui, começando pela SumUp Top, que é um modelo de entrada e ela nesse momento tá custando R$ 12,90. Vamos fazer aqui. Você paga R$ 35,00 aproximadamente, R$ 34,80 na sua maquininha SumUp Top, comprando agora, nesse mês de novembro, durante a promoção de Black Friday. Já a maquininha intermediária da SumUp, que é aquela maquininha que não precisa mais do celular, já tem conectividade 3G, né? Ela já tá custando aqui R$ 12,00 de R$ 11,90, vamos ver, R$ 142,80 no modelo intermediário. E também temos agora o modelo mais completo da SumUp, que tá custando R$ 12,00 de R$ 17,90. R$ 214,80 pra você levar o modelo mais completo da SumUp, que imprime o comprovante em papel pra você ali, pros seus clientes. É uma solução bem mais profissional, né? Vamos assim dizer. A SumUp também tem o que eles chamam de SumUp Link, que é um link de pagamentos que você pode enviar pro seu cliente via WhatsApp, mas isso tudo aqui vai ser papo pro próximo critério, que são os benefícios. Vamos ver agora o preço das maquininhas do PagSeguro. Bom, nesse exato momento em que eu tô gravando esse vídeo aqui, você tem esses valores das maquininhas do PagSeguro. Começando com a maquininha de entrada, que é a Minizinha NFC, você tem esse modelo por R$ 12,00 de R$ 4,90, saindo por R$ 58,80. Essa é uma promoção válida até o dia 31 de dezembro, tá? Lembrando que essa é uma das únicas maquininhas de entrada com NFC. Já tem até review dela aqui no canal pra você. Eu vou deixar o link passando no card pra você assistir depois. O segundo modelo já do PagSeguro é esse aqui, que é a Minizinha Chip 2, que é como se fosse mais ou menos uma intermediária da SumUp. Ela já não precisa mais do celular e ela tá saindo a R$ 12,00 de R$ 7,90 ou R$ 94,80 à vista. 60% de desconto. Depois a gente tem a Moderninha Plus saindo por R$ 178,80, sendo que você paga nela ali, tem um cashback, um tipo de cashback em taxa. Você paga R$ 178,80 e recebe R$ 96 de reembolso em taxas. Então, na verdade, esse aqui não é o valor real da máquina, e sim esse daqui, que você deve se atentar. Então, uma máquina de R$ 178,80, partindo pro modelo profissional da Moderninha Pro 2, do mesmo esquema, R$ 298,00 e você recebe também R$ 96 de reembolso em taxas. Você ainda tem a Moderninha X, que é uma mais avançada ainda do que a Moderninha Pro 2, sendo que essa daqui não imprime comprovantes em papel. Ela é uma máquina que parece tipo um smartphone. Você paga R$ 358,80, claro que pode parcelar. Todas elas você pode parcelar em 12 vezes, tá? E, por fim, você tem a Moderninha Smart, que é o que há de mais avançado hoje do PagSeguro, à vista por R$ 478,80 ou R$ 12,39. Bom, agora vamos falar do que essas máquinas oferecem de benefício pra gente aqui. E benefício é uma coisa muito legal, porque quando você olha por um conjunto, às vezes você pagar um pouco mais de taxa faz mais sentido do que você pagar menos taxa e ter menos variedade de benefício pra você aproveitar. O que a Samap oferece? A Samap oferece a Samap Link, que é o link de pagamento que eu falei, e também oferece a Samap Bank, que é o banco da Samap que você pode receber as suas contas ali. A conta da Samap, ela ainda é, na minha opinião, um pouco crua. Ela faz o papel básico dela ali, de você ter uma pontinha digital pra poder fazer transferências, fazer saques também através do cartão pré-pago, tá? Você pode fazer esses saques aqui utilizando o cartão Samap, que é o cartão da conta que você ganha. E sim, é um aplicativo bem basicão mesmo, ele não tem muita firula não, e vai te atender aí com serviços básicos pra quem quer uma conta digital simples. Já o PagSeguro é uma plataforma bem mais parruda do que a plataforma de conta digital da Samap. Você tem aqui o PagBank, onde é realmente uma conta digital, uma conta bancária, como se fosse o Nubank, um banco Inter, sendo que aqui dentro do PagBank você consegue fazer investimentos, você consegue pedir um cartão de crédito internacional, você consegue inclusive utilizar investimentos, você pode colocar o seu dinheiro no PagBank e ter limite no cartão de crédito pra você utilizar, o que também é feito no banco Inter e é bem legal isso daí, eu acho isso daí bem bacana. Além disso, a PagSeguro também tem muito mais bandeiras, na minha opinião, é uma grande vantagem também, inclusive aceitando vale-refeição, vale-alimentação, o que pode fazer todo sentido se você trabalha, por exemplo, com comida, se você tem um trailer num quiosque de beira de praia, se você é um vendedor ambulante de picolé, se você tem algum restaurante, por exemplo, o PagSeguro pode fazer todo sentido pra você, principalmente porque você tem aí uma gama maior de bandeiras aceitas. Além disso, o aplicativo do PagSeguro aqui, na minha opinião, ele é bem mais completo, você consegue deixar o seu dinheiro rendendo lá, mas saiba que esse rendimento é maior do que o da poupança. Apesar de ter uma taxa um pouco maior que a SumUp, como você viu, na minha opinião, o PagSeguro oferece um conjunto de benefícios melhor do que o da SumUp, então esse é um ponto que vai pro PagSeguro. Agora, em relação à garantia dos aparelhos, o site da SumUp não deixa claro aqui pra gente, olha só, não fala nada sobre garantia, o que me leva a crer que a máquina tem a garantia de um ano, né? Quando o site não diz nada, a gente subentende de que tem um ano de garantia do fabricante aí, que geralmente é o mínimo praticado no mercado hoje. Deixa eu até buscar aqui no navegador, se eu não tô deixando passar. Olha só, digitei garantia e realmente não aparece nenhum tipo de menção a isso aqui no site da SumUp. Ok? Vamos considerar então que a garantia das máquinas da SumUp é de um ano. Aqui no PagSeguro, vamos ver o que a gente encontra falando sobre garantia de máquina. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa falando, vamos ver aqui, deixa eu ver. Olha só, digitei garantia aqui e já apareceu aqui pra mim aqui embaixo. Olha, 5 anos de garantia. Então, a máquina tem 5 anos de garantia. Deixa eu conferir se isso aqui é pra todas as máquinas ou não. Então tá aqui, sim, é pra todas as máquinas. PagSeguro dá 5 anos de garantia em casos de defeito na sua maquininha. Agora vamos explorar o último critério da nossa avaliação, que é o prazo de entrega. Então, passando para os prazos de entrega, eu vou começar aqui pela SumUp e vamos ver em quanto tempo você recebe a sua maquininha. Vamos ver aqui. Colocando uma maquininha no carrinho, a SumUp já diz que a entrega acontece em 15 dias e a entrega é grátis, tá? Você não paga nada mais por isso. Já no PagSeguro, vamos ver aqui o prazo de entrega. Vou clicar em qualquer maquininha aqui. Com a maquininha no carrinho, a gente tem a informação de que a entrega também é grátis pra todo o Brasil. Você também recebe o cartão do PagSeguro, sem qualquer tipo de cobrança, sem mensalidade, sem anuidade e sem fatura. Lembrando que esse cartão serve pra você utilizar o dinheiro das vendas que você faz na sua maquininha de cartão. E o frete pra região Sudeste é de 1 a 3 dias úteis. Pra Sul e Centro-Oeste, 3 a 5 dias úteis. E pra região Norte e Nordeste, você tem de 5 a 7 dias úteis. Bom, é isso. A gente chegou aqui agora no final de mais um vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixa pra mim aqui nos comentários. Vai ser um mega prazer poder te ajudar. E deixa também a sua sugestão pra novos vídeos aqui do canal de Bolsa. Combinado? Então é isso. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.